Que o mundo redondo Começou, velho, essas piadas do SK8 é uma merda, velho Cara Pek, já tô vindo na lana já Pek, onde é que tu tá, Pek? Já tá na lana, já tá pegando a lana, beleza A gente tem que pegar a primeira lana, mas tem que voltar vivo com ela, lembra? Tô ligado Onde é que tu tá, Pek? Nossa, minha picadinha quebrou Fulzão Mas, tipo, como é? Vocês têm uma tocha de setstone, não? Eu tenho Tinha uma, mas o SK8 levou, lembra que eu guardei no malu de novo? Você tem um pau aí, SK8? O meu madeira, eu morri Não, eu só tenho o meu Por que? O que você quer fazer? Eu tô na setstone Explodindo o negócio ali Você atravessou na minha frente, cara Ai, ai, velho Caraca Tô chegando, hein Eu já tô saindo aqui, já Tá, mas eu tô com a madeira Eu tô atrás Nossa, dá pra passar porque eu nem vi isso Já pegou a lana? Não Eu sou os mamilos polêmicos, hein Droga Vai com a bolsa E acabou a minha madeira Pegar essa madeira aqui Eu tenho um martelo É, eu quero ver se eles vão atirar Tô trazendo bastante E avante Vai, vai, tô trazendo bastante Ó, tem um cara lá, é, no meu Everest lá do outro lado Sabe, do inimigo Tô ligado Vê lá Tá, deixa eu, deixa eu, deixa eu só roubi um gente Cadê? Hum, se escondeu? Tô com medo de mim Tá onde é que é Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui Olha, tem ilha É, tem umas ilhas A gente tem que ver Ó, com certeza cada cenário tem uma lã No caso do Everest tinha uma Na ilha com certeza deve ter outra Acho só na floresta que não tem, né? É, porque a floresta é o primeiro cenário Se não me engano é o primeiro cenário não tem Faz uns pau aqui Tipo, se for fazer a lógica que nem do último, entendeu? Pega, faz uns pau Não precisa de crafting table não Beleza Oi, se escondeu é estranho, brincadeira Tem medo Olha lá, o intruso Olha lá, o intruso Mike, eu cheguei do outro lado aqui, vim pelo outro lado que era mais rápido, lembra? Eu sei, mas eu fiz a conexão aqui, moço Ó, o pé da Pranth Vai Ó, eu peguei tocha Eu esqueci de pegar a crafting table Putz, tá lá Ô, Mike, tô vendo a conexão que vocês fizeram Tô aqui, ó, chegando Eu vi a conexão Ó, tem um cara indo lá pra Alenzília Tem um cara a metá-la Ó, 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 ó Ó, vou colocar nesse baú aqui, ó Nesse baú atrás das K8 As coisas Aí eu até coloquei as 24 aí 24 madeiras É, crefinado que eu já tinha Quer dizer, que eu peguei Beleza? Beleza Ó, eu tenho uma sapra aí Vou plantar, beleza? Alguém tem uma dirt? Deixa eu ver Eu... Não tem, não Alguém tem uma dirt? Uma dirt? Caraca, como que eu vou pegar uma dirt? Espera aí Eu vou do outro lado Ó, a gente fez um trabalho em equipe lá E a gente usou Beleza, eu vou do outro lado, então Ai, uma carne de zumbi pudre O que que eu vou precisar, cara? Fim, tem um pouquinho Vocês querem a armadura? Oi? Vocês querem a armadura? Vendo aqui Seu cara amadouro, eu não entendi Vocês querem a armadura? Não sei, pra... Mike, ó, uma coisa O SK8, uma coisa, ó É, não é você que tá com a redstone? Lembra aquela coisa que eu fiz? Lembra que era na neve Redstone que explodiu do outro lado? Sim Dá pra fazer isso aqui perto de onde tô Só você seguir aí o caminho que o Mike fez Você vai chegar Oiêêê corrosion Aqui nesse buraco, Mike? Qual buraco? É, vai aí Daí você vai chegar lá embaixo, né Um monte de coisa De cobblestone Tô sem a pica reta Calma aí, eu vou Aqui, ó, plantei aí, Mike Plantou? Tô fazendo armadura aqui pra mim Se vocês quiserem eu te dou o negócio que vocês fazerem também Faz umas pra mim aí, guarda no baú Se você puder Deixa eu pegar esse baú Ó, eu já plantei a sapra lá Se alguém tiver bunny, bone, né, sei lá como que fala Sabe do... É, o item lá do esqueleto, pronto O osso dele, pega aí que vai ser importante Um coelho? É, um coelho Pega um tanto de madeira aqui no chão Cara, o único que a gente não pode simplesmente cair com tudo aqui embaixo A gente vai acabar morrendo, com certeza Tá ligado Que eu coloquei um baú aqui, ó Já, tem uma decidinha aí O que eu vou fazer agora? Tem que fazer a picareta, né, velho Ó, vamos ver Mike, pelo lado do inimigo, eu não consigo ver se tem ou não lá o lugar Qual? Sabe? É O... Como que fala? É, é que tipo assim O... Mas, né, elas ficam guardadas Tipo, como se fosse um santuário, né Tudo com tijolos e vidro em volta E um baú no meio No caso, tipo, eu não tô lá desse tipo Ah, eu vi Já sei onde fica Ó, aqui ó Tá cheio de picareta aqui dentro do baú Coloquei cheio de picareta É, naquelas vezes com certeza deve ter uma Mas aqui também tem É muito grande ali A gente tem que dar uma olhada Ou já pô, SK8 Dá algumas redes sociais Algumas redes sociais Eu não tô, cara, morri Mas, ué, o Mike deve tá aqui, lembra que tinha dropado um monte Sim, quando eu morri vocês pegaram? Eu não peguei na, tô com uma Vem que tem antes Miladrão Vem que agora? Me dá uma aí Peraí, tá cheio de picareta no baú aí, ó Peraí Pegaí Pegaí, Pegaí Vou descendo aqui já Quer que eu vou lá naquelas ilhas, vê? Não quer que eu vou lá naquelas ilhas? Que ilhas? Vai lá Então tá Peraí que eu sou o pau-mandado Mano, calma É melhor, vamos nos juntar E a gente vai lá pra Dar uma olhada nesse labirinto É muito grande A gente se divide Melhor você fazer isso Daí a gente vai todo mundo pra lá Porque aí ele parece que é bem grande Uma ilha da outra Beleza Vamos lá então Ui, qual cai do mapa? Escafeinado, acho que a gente tá querendo saber Porque esse PC dele é bom Ruimos Meu notebook, eu tô jogando 9 PS É 9 PS aqui Eu morro meia hora depois Eu sei Eu tô sabendo Peraí que a gente fez de ferro Porque eu acho o negócio de Tão sabendo Tão de negócio de coisa aqui Redstone É? Ó, eu vou explodir uma daquelas coisa ali Eu preciso de uma Olha Vai, cara Eu vou É só dar uma flechada que explode Quer ver? Se liga só Sério? Não É, não deu certo Caraca, eu acreditando Caraca, eu não sei Eu sou burro pra ter acreditado Passou Que surubro é essa aqui Tá descendo Não empurra, pelo amor deus Não, não, não Peraí, faz o seguinte Deixa eu passar aqui Eu vou lá acionar aquela TNT Se a gente acionar aquela TNT Eu acho que a gente piora a vida deles Piora? Caraca, eu não acabei de acabar com a vida deles Eles devem estar lá no meio daquela ilha nesse momento Eu não sei Eles falaram que preferem morrer do que perder a vida, cara Mãe, que você fez uma coisa errada, velho O que? Ó, eu acabei de acabar aqui embaixo Ó, o mapa deles é igual ao nosso aqui, ó Já achei uma passagem Você deu a passagem? Ó, olha pelo mapa deles é igual O mapa deles é identificar o nosso, cara Caraca, eu nem vi isso Esse dia acabou já Caraca, meu Quero filmar, eu quero filmar Uhul Olha só Eu acabei de entender eles, Marcos, olha lá, vai explodir Caraca Quebrou foi tudo, velho Nossa, pega Eu tava do outro lado Ah, uma cidade sacanática, minha cara Até eu morri Caraca, por que eu morri? Mike, pega meus itens, você consegue ver meus itens? Ah, é? Nossa Nossa, essa coisa é que me rouba Essa coisa é com sangue Saca Mike, você viu eu morrendo? Eu vi Ah, droga, cara Eu vou ter que ver isso aí no vídeo depois Caraca, a areia caiu em cima de você Aí, o que aconteceu? Caraca, a areia caiu em cima de você Caiu mil areia em cima de você, cara Muito foda Nossa, você faz melhorar a vida Porque agora a gente tá mais perto da... Da lã, velho Mas eu não morri em vão, então Olha, tem uma... Uma TNT flicando ali, ó Eu tô vendo, velho A areia também tá flicando aqui Nossa, cara Tem um monte de... De lã aqui Um monte de cama Caramba, cara Agora que eu vi Vocês viram? No primeiro baú aqui no canto Tem um monte de... E workshop Eu vou trazer tudo A gente, vocês fazem uma fornalha? Eu faço Tem fishing route também Tem fishing route Mostra, flicando aqui Vou cair aqui Ele parou de flicar Flicando a bilão da mente Ô, tem botão também, cara Tem um monte de coisa Peguei, peguei Não, eu vou deixar os botões E as redstone também É, eu só tô levando a pork shop Pra gente fazer, beleza? Aí que a ninja tá Caraca Onde os caras cholavam, velho? Eu também não sei Eles morreram na lava Mas eu acho que eles não pegaram Nenhuma lã até agora Acho que a gente vai pegar uma lã agorinha Deixa eu ver aqui Que eles estão escondendo Hell yeah Hell yeah Lá que aboça Vamos pular ali Nasceu a árvore já Tem coragem de pular? Quebra sua pedra Peraí, eu tive uma ideia Tive uma ideia Um Peraí, eu tive uma ideia Vai, vamos lá Esse cara é gênio, né, cara Putz Olha só Olha só, cara Nossa, na moral Esse tá afinado, velho É um fraco Eu tô jogando 9ps Eu juro pra vocês, pessoal Eu tô jogando 9ps E FPS Eu não tô reclamando, não Nossa Esse cara é tão merda, velho Me... Me... Boa, velho Que eu tô... Ó só no Creeper, cuidado Me respeite Se eu alavanca, aí Não, velho O Gacinho é o pau todo, hein Se eu não alavanca, aqui, não Peraí, traz uma alavanca pra nós, aí Por quê? Não, só se eu faz um botão, velho Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu ainda tô pegando a lã Sério? Tá quase... Tipo, tá... Trinta blocos de distância, eu acho Você quer que eu pegue, então? Nossa, o cara é calculista É? Ai, desculpa, cara Outras... Eu vou pegar um... Boa, cara, aí do céu Olha o que... Deixa eles proibir, deixa eles proibir Deixa eles proibir Não, deixa não, deixa não Eu tenho uma picadinha de ferro, cara, nossa Você... Já vi, né? Uhum Nossa, achei... Nossa, tem espalho de porco aqui, que é que é o porco Nossa, tem um trem maluco não, cara Se a forma de porco deve ser de outro modo, com certeza Nossa, esqueleto, esqueleto Ai, esqueleto Mata Eu já fazia, né? Ah, velho, aqui Olha aqui o SK-8, velho Vou morrer, velho Voltamos, galera O SK-8 não vai fazer mais cagadas Caralho Meio que fui eu, cara Olha, eu tô trazendo, Mike, duas... Duas varas de pescar Duas Nove carnes de porco E doze botões A gente pode fazer uma fornalha Já que tem bastante carvão Porque teve que cavar lá em meio do carvão Tá tranquilo pra gente fazer Eu tava dizendo uma coisa Lá é do lado do mar, né? Daí a gente dá pra ter peixe Só que eu não sei pescar Por isso que eu peguei Não dou como pescar, não, moço Não? Sou fraco Vixe Ei, Peck, sem brincadeira Faltava 20 blocos pra... Pra eu chegar na lã O SK-8 vai Tem que ser tu, né? Mas não fui eu, cara Tu podia ter voltado Eu fiquei com medo de te matar Não, moço Não tem problema, não Melhor que o esqueleto Esqueleto é o bicho mais engraçado Que tem em Minecraft Eu acho que é o creeper, cara Não, eu acho que é o esqueleto Sem brincadeira O esqueleto, cara O esqueleto te derruba de altura Você tá andando lá de boa Fazendo uma só ponte E ele é mais... Não olha Não olha pro... Não olha pro magro espinhudo Oh my God! Um aranheirame Futurar Creeper E o Endman Caraca Isso explodiu Os Endman aí Pega... Arruma... Pega... Coisinha... Headstone Onde que eu vou pegar a headstone, cara? Não tem nenhuma headstone O único lugar que eu posso pegar... Oi? Você não tá naquele lugar, né? O Esqueleto, onde você pegou a TNT? Não, eu peguei lá na base E depois eu larguei aqui Só pra largar mesmo Tá Tava lá no chão da base Ficando pra se cavar A gente tem que pegar aqui meus itens lá de novo Eu só tinha ido, foda Eu olhei pro magro Ai, o creeper! O Mike, cê... Ah, droga Tem uma aranha, velho Como que o caramba? Os caras que cê escudiu aí E aí, cê cê olhou pra ele, mãe? Olhei! Olhei! O pior que cê olhou, né? Olhei! Ih, caramba Caraca! Salva! Me salva! Como assim? Sai, esqueleto da casa Desesporta! Tô passando, tô passando, tô passando Tem que sobreviver, tem que sobreviver, tem que sobreviver Vai, Mike Onde cê tá, Mike? Tô lá no que buraco, eu morri Que cê morreu também Eu tô na passagem Você pegou meus itens lá? Não Eu morri, eu estou com oito, me matou A gente tem esqueleto que eu não consegui Nossa, tem um coca aqui Meu Deus do céu Não fui eu Tô zoando Ah, né? Tô tentando achar meu lugar aqui Olha, esqueleto! Pula! Mike, tem um monte de bicho Mike, pelo amor de Deus, me ajuda, Mike Me ajuda também Nossa, que bicho Deus! Eu sou atrapalho, né, cara? Eu tô com metade de coração Dois, quer dizer Mera, né, que não tô bebendo pra mim Droga, 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 droga Eu tô mortando ele Eu tô caindo aqui, velho Que emoção, cara Ah, Peck Olha o que tu faz também, hein, cara Cara, mano Mike, vai naquela passagem que cê fez, sabe? Pra chegar lá Tô pegando os itens, tô chegando, tô chegando Ai, eu vou cair, ai, 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 onde que eu tô? Nossa, eu tô ficando, eu tô bugado na areia Tem um carrapato no pé, cara Caramba Tem um carrapato no pé, né, eu tô pegando a areia Tem um carrapato no pé, né, eu tô pegando a areia Que meus itens, achei Caraca, eu tô de itens aqui Cancara, eu tô de itens aqui Caraca, eu tô de itens aqui Nossa, tô dentro da areia Nossa, cara, olha o caro que esses bichos fizeram aqui Ainda não dá pra jogar na moral Nossa, fica filmado só reclamando, é brincadeira É, vai embora cara, cara é chato da porra Toda hora que ele vê esse vídeo e nunca mais aparece Hahahaha Uh, vou morrer pro esqueleto Ah, vai sim Nossa, antes que nem, antes que nem Desculpa, cara Não pode falar pela bronzinha Pode, mas Posso mesmo? Mostrou, eu morrei, não vou falar pela bronzinha Eu vou falar, hein Ah, eu morrei de novo, não dá não, tá muito foda Passar de noite aqui, cara, não tá dando não Eu vou fazer uma coisa aí que eu vou me arrepender mais antes O que? Ah, ele vai usar cheat Não dá, aí outro, o jogo fala pra jogar no piso O seu vacilão É pra jogar no piso É, as regras são Na verdade ele defende, você pode jogar na... Oh, peck, nem usa, nem usa, vai ficar tipo É, peck, você que me mate Eu não tô no game road, eu botei time d Ah, tá Eu botei de dia O jogo fala que a gente tem spawn de mobs Então você pode jogar de dia Na verdade é pra jogar de dia Porque já tem spawn de mobs Esses mobs estão no spawn aí, é por causa que tem spawn É, acho que vou dar um corte quando eu chegar lá Tá muito chato eu morrendo e coisando Daí agora eu volto Já, voltamos galera de novo Tá muito difícil esse mapa, ele é completamente mais difícil que o outro Tem muito mais mob Já que o mapa é feito pra jogar no piso Daí tá tendo umas dificuldades aqui com a gente Mas beleza, a gente gosta do difícil Se fosse o piso por não ter tanta graça Sim É verdade Verdade É, onde acho que tá, né Que negócio É, tô ligado Tá, a gente tem PC aqui ó Esqueci o caminho que eu fiz Aqui ó Aqui ó Nossa, o soninho de novo Olha só Nossa Que tem um telédio, tem escrito Não, 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 não Matei, 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 matei Não, não, é, espero, achei nada Nossa, disseram, né Nossa, botões, boa ideia, para explodir o negócio lá Nossa, botões, boa ideia, para explodir o negócio lá Quando você ia dizer, bota um botão, 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 nosso niveauados, na nossa Para, a gente Nossa, pau Que merda cara Que merda cara Nossa, dê uma pérola aqui Nossa, dê uma pérola em mim cara sem querer Vai, Mike Vai, Mike Mas você que é esse que eu tive de cabeça aqui praia nunca os olhos acho que é legal é isso o momento o legal o o o vai 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 É, Mike, pode fazer um espada. Eu vou explodir. Eu vou explodir, Mike. Explodiu, explodiu. Eu acho. Tipo, vocês meio emocionados, eu aí, nada a ver, né? Aqui, ó, tô com a espada, tô com a espada. Oi, tipo, foda-se. Peraí, tem vários creepers aqui, Mike, peraí. Tá gravando? Calma, então, Mike, Mike. Tô aí, ó, peraí. Mike, Mike, me ajuda, me ajuda, tô morrendo. Sim, sim. O processo, várias, K8. Caraca, mano, tô ficando tenso já, também. Tô inspirado aqui. Mike, vem, ganhos. Mike, dá pra você fazer uma espada pra mim também? Deixa eu te espelhar aqui. Dá. Tô, creeper, peraí. Nossa, nossa, nossa. Não, mas deu uma grande explosão. Merda. Tá, esse cara aqui é de meia-morte, pelo amor de Deus. Mike, tô descendo aqui, ó. Pela, pela... Pelas barbas do careca. Ai, fudim, me fudim, me fudim, me fudim, me fudim. Que merda, velho, tava difícil, vai se ferrar. Vem pra aqui, ó, não desce pra ele, perigo. Agora, onde cês tão? Mike, vai. Vortei. Vai se ferir, mano, Mike. Caraca, mas que eu tô morrendo de novo. Ah, que bom, Mike. Ah, vai se der, Mike, o que eu fiz? Ah, haha. Batendo. Batei o cara, de novo. Aham. Cês calo. Vai sim pegar essa primeira lã, cara. Tá difícil, vem, eu não vou, você começa a gravar, né? Valeu. É, cê, não faz importância. Ó, ó, que tem que ter muito bicho. Tem um corpo bugado aqui na terra, sei lá o que é isso. Beleza, Mike, ó. Consegui quatro sapones aqui com essa árvore e quatro madeiras. Vou bugar uma árvore. Os bichos tão flicando aqui muito. Flicando loucamente? Bota essa aranha. Ei. Caraca, eu tô flicado. Putz. Nossa, eu peguei o artigo e mostrei o Hunter. Ah, velho. E tô flicado. Botando as pessoas, a gente é muito burra, a gente não percebeu. Se a gente colocar a cama aqui pra gente dormir, dá pra gente citar spawn aqui. E a gente morrer toda hora. Bom, a gente vai fazer uma coisa. Qualquer um que for dormir, a gente já falou antes que podia botar time night e deitar. Então vai todo mundo dormir aos três aí pra acabar aqui. Vamos lá. Eu fico no meio. O cara fica no meio. O cara fica no meio. O cara fica no meio. Vai. Adoro. Vamos lá. Então vai sem rolar, vai. Que merda. Peraí. Pronto. Time day. Dá barra, dá barra. Dá barra, time day. Peraí, calma aí. Que malandrar. Vai, time day. Vai, time day. Mike. Vamos então? Vamos, vamos. Pra guerra. Eu tô um pouco cansado ainda. Tem cafezinho? Tem, tem. Tem café. Tem café debaixo da cama. Tipo a gente...